A Pamela Queiroz mandou uma pergunta bem interessante. Adriano, por que os homens têm mamilos, sendo que eles não amamentam? Vamos entender. Os homens têm mamilos porque nós somos mamíferos. E todos os mamíferos, o que inclui os homens, começam o seu desenvolvimento como embriões femininos. Olha que coisa bem interessante. No início da gravidez, todos os embriões têm o mesmo conjunto de genes. No entanto, por volta da sexta semana de gestação, os embriões masculinos começam então a produzir testosterona, que estimula, sim, o desenvolvimento das genitais masculinas. Só que os mamilos são formados antes, por volta da quarta semana de gestação, ou seja, antes da ativação dos genes que determinam o sexo. Então é por isso que os homens têm mamilos, mesmo que eles não amamentam. Agora eu marquei uma coisa interessante aqui. Por exemplo, o tecido glandular que é presente nos mamilos, tanto das mulheres como dos homens, é ele que é o responsável pela produção de leite. Só que este tecido glandular nos homens, ele meio que está desligado. Por isso que não sai leite, claro, dali, né? Está meio desligado, inativo. Então, resumindo, nós homens temos mamilos porque nós somos mamíferos. E o desenvolvimento dos nossos mamilos acontece antes da ativação dos genes que determinam o sexo. Muito bom.